A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um Bahia, mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia, é assim que se resume a sua história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vê sem vibração Vamos, avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Como esta voz teceu a dentro Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia, é assim que se resume a sua história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vê sem vibração Vamos, avante, esquadrão